Bom dia! Finalmente chegou o dia de eu ir para acampar com o Patrick! Yeee! Já sei, vou pegar minhas coisas aqui. Deixa eu pegar minha mochilinha. Já sei, vou colocar meu chapéu. Chapéu de acampamento. E eu ainda preciso ir pegar hambúrguer de siri lá no siri cascudo para ir acampar com o Patrick. Eba! Eu vou lá pegar os hambúrgueres. Yeee! Yeee! Ai! Yeee! Yeee! Nossa, eu preciso ir chamar o Patrick. Não, depois eu vou chamar ele. Primeiro eu vou pegar os hambúrgueres de siri. Eu não vou nem tomar café da manhã. Vou lá logo chamar ele. Ah, eu vou lá no siri cascudo. Onde é que ele fica? Ah, ele fica para lá. Nossa, eu fiquei tanto tempo sem trabalhar que eu nem lembro mais onde ele fica. Ali, ele, ali. Estou indo. Yeee! Beep, beep. Beep, beep. Beep, beep. Estou chegando, estou chegando. Nossa, eu cheguei muito cedo. Vou aproveitar e pegar os hambúrgueres de siri. Vou aproveitar que eu cheguei cedo. Nossa, já tem muitos prontos aqui. Vou levar quatro e quatro suquinhos. Pronto. Agora eu vou lá chamar o Patrick. Nossa, agora vamos lá chamar o Patrick. Na casa dele para ir acampar. Estou chegando. Estou quase lá. Vai. Estou quase chegando. Onde é que está a casa dele? Ah, está aqui. Patrick. Patrick. Oi, Patrick. Está preparado para ir acampar comigo? Sim, Bob Esponja. Vamos logo. Então venha, Patrick. Venha, Patrick. Vamos? Está bem, Bob Esponja. Vamos. Patrick. Ah, eu vou na frente. Eu espero depois. Vamos, Patrick. Vem. Está bem, Bob Esponja. Por onde a gente vai? A gente vai por ali. Pelo Parque das Águas Vivas. Eu lembro que tinha um caminho. A gente pode cortar caminho pela floresta. Vamos lá, Patrick. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Patrick, você lembra onde é o Parque das Águas Vivas? Eu acho que é para lá. Ah, então vamos, Patrick. Eu acho que é ali atrás. Vamos, Patrick. Estou indo, Bob Esponja. Me espere. Ah, vem logo. Já estou chegando. Vem, Patrick. Patrick. Estou indo mais rápido que eu posso, Bob Esponja. Eu comi demais. Eu estou muito cheio. Ah, Patrick. Então, como você vai comer um hambúrguer de seguir comigo? Eu não sei, Bob Esponja. Tá, vem logo. Eu sei que é muito lá para frente. A gente tem que andar bastante. Você está cansado, Patrick? Não. Vamos continuar andando, Bob Esponja. Ah, então tá, Patrick. Vamos logo. Bum, bum. Olha. Água Viva gigante. A rainha. É mesmo, Patrick. Depois a gente vem caçar elas. Olha, tem Águas Vivas gigantes. Tem muitas voando ali. Vamos logo. Bum, bum. Bum, bum. Ai, ai, Patrick. Acho que a gente já está andando há tempo demais. Eu acho melhor a gente subir essa colina e dormir e passar a noite ali. Deve ser mais de meia-noite, olha lá. Acho que são três da manhã. Já está quase amanhecendo. Vamos logo. Tá bem, Bob Esponja. Ai, ai. Vem, Patrick. É porque eu sou ruim subir. Eu estou muito cheio. Eu comi demais. Ai, então tá, Patrick. Vem logo. Estou indo mais rápido que eu posso. É, Patrick. Acho melhor a gente ficar aqui, ó. Armar a barraca por aqui. O que você acha? Eu acho uma boa. Vamos. Venha montar a barraca. Não, acho que essa noite não dá. Acho melhor a gente dormir e amanhã a gente monta a barraca. Vamos, Patrick. Vou colocar a minha aqui e o seu saco de dormir aqui. Deixa eu guardar aqui. Vem, Patrick. Vamos dormir. Tá, eu vou ver se não tem nada aqui. Ah, não. Pera aí, Patrick. Acho melhor a gente iluminar aqui primeiro antes de dormir. Deixa eu colocar essas lanternas que eu trouxe aqui. Colocar, deixa eu ver. Uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui também e uma aqui. Tá bem, Bob Esponja. Vamos, venha dormir. Tá bom, Patrick. Espera aí. Deixa eu guardar aqui. Tá, vamos dormir. Bob Esponja, acorda logo. Já ficou de dia. Ai, o que foi, Patrick? Ah, é. Já tá de dia. Vamos montar as barracas. Deixa eu guardar esses sacos de dormir aqui. Pegar esse. Pegar esse. Deixa eu pegar aqui as barracas. Espera aí, Patrick. Aqui a sua. E aqui a minha. Vou pegar o martelo também pra ficar melhor. Ó, a minha aqui. Aqui. Vai. Então a minha aqui. E a sua aqui. Deixa eu martelar aqui. Esses pauzinhos aqui. Ah, ah. Ai, ai. Me ajuda, Patrick. Eu não posso. Eu não tenho martelo. Ah, é mesmo. Esqueci disso. Mas até que tá dando certo aqui. Ó, deixa eu colocar esse. Falta pouco. Esse. E o último. E... Foi. Agora deixa eu colocar nossos sacos de dormir aqui dentro. Aê, primeiro. Deixa esse aí, Patrick. E o seu. Seu. Agora vamos fazer a fogueira. Vai lá catar alguns gravetos. Ó, você vai pra lá e eu vou pra cá, tá bom? Tá, vamos logo. Tá, vamos. Trararararara. Ah, Patrick, Patrick, Patrick. Oi, o que foi, Boba Esponja? Eu lembrei que eu tenho a fogueira pronta aqui na minha mochila. Aqui, ó, ela aqui. Vamos lá colocar ela. Tá bom. Mas não fica esquecendo disso, não. É ruim. Tá bom. Ó, ela já tá acendida. Eu já trouxe ela com carvão. Deixa eu colocar nossos banquinhos aqui. O seu e o meu. Pronto. Agora, deixa eu ver o que a gente pode colocar também. Vamos armar as armadilhas de urso. Olha, eu vou colocar algumas aqui. Algumas aqui. Agora, aqui perto da nossa barraca. Ó, eu vou colocar uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Uma ali também. Patrick, toma cuidado, viu? Pra não pisar nessas armadilhas. Ah, 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 ah. Sai daí, Patrick. Sai daí. Sai daí. Sai daí, Patrick. Sai rápido, rápido. Sai. Ai, quebri. Quebri. Consegui. Não, Patrick. Não, Patrick. Saia daí. Vem logo, Patrick. Venha. Venha. Ai, minha perna. Tô doendo muito. Tá, Patrick. Senta aí. Eu já volto, viu? Fica aí. Deixa eu arrumar aqui. Eu disse pra você não pisar nessas coisas. Ah, me desculpa. É porque é meio difícil. Tá, Patrick. Eu vou colocar aqui mais pra longe. Vou colocar aqui. Aqui perto também. Não pisa, viu? Tá bom. Foi sem querer. Tá, Patrick. Tá bom. Ó, enquanto... Agora eu vou armar umas armadilhas pra lá e você fica aí, viu? Tá bom. Prontinho. Essa foi a última. Patrick, o que você está fazendo aí? Eu estou assando os marshmallows, Bob Esponja. Ah, então tá bom. Vamos. Fica aí que eu vou sentar aqui também. Você quer hamburguesa? Não, tudo bem. Estou cheio. Tá bom. Vou comer o meu. Beber um suco. Pronto. Ah, o que foi, Bob Esponja? Você quer um marshmallows? Não, acabei de comer hamburguesa de siri. Eu vou ver o que tem por aqui. Aí você fica por aí, viu? Tá bom. Eu vou explorar aqui. Pera aí. O que você está fazendo aí em cima da árvore, Bob Esponja? Ah, eu subi aqui pra explorar. Vem aqui por cima. Pra ver o que tem aqui nessa floresta. Ah, então tá bom, Patrick. Mas só toma cuidado, viu? Tá bom. Ah, deixa eu ver. Eu vou tentar subir nessa árvore. Aqui do lado. Deixa eu quebrar essas folhas. Ai. Isso foi. Agora eu vou pular pra lá. 3, 2, 1 e... Consegui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que tem pra cá. Deixa eu pular nessa árvore aqui. Ai. Machuquei o pé. Deixa eu ver. É, aqui não tem nada. Deixa eu pular pra cá. Um urso. Patrick. O urso. Já sei. Eu vou pegar meu martelo. Qualquer coisa eu ataco ele. Meu Deus. O urso vai subir aqui. Eu tô com medo. Muito medo. Muito, muito medo. Já sei. Eu vou correr muito rápido. Pra ele não me pegar. Deixa eu ver aqui. Nossa. Tem algum lobo aqui na floresta. Latindo pra esse urso. Tô com medo. Já sei. Toma, urso. Toma. Toma. Já sei. E se eu tentar correr? Ia. Corre. 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 Ai. Ai. Põe armadilha. 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 Muita armadilha. Põe. 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 Urso. Cadê você? Ai. 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 Socorro. Ai. Socorro. Ai. Socorro. Urso. 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 Toma, urso. Fica aí preso. Eu vou lá chamar o Patrick. Patrick. Ô, Patrick. Patrick. Socorro. Socorro, Patrick. Tem um urso ali na floresta. Tem um urso aqui. Tem um urso. Que que foi, Bob Esponja? Que gritaria é essa? Eu vi um urso. Ai, eu coloquei umas armadilhas na frente dele. Ele ficou preso. Vamos lá, Patrick. Tá bom, Bob Esponja. Vamos. Peraí, Bob Esponja. Peraí. Peraí. Já sei. Já sei o que eu posso fazer. Vem, Patrick. Acho melhor não. Tô com muito medo. Ah, Patrick. Para se, medroso. Eu vou lá atacar ele. Cadê ele? Deixa eu ver. Fica lembrar onde eu deixei. Onde eu prendi ele. Ah, foi aqui. Ele morreu? Meu Deus. Eu matei um urso. Meu Deus. Eu sou um assassino. Deixa eu pegar essas armadilhas aqui. Deixa eu quebrar. Isso. Agora eu vou embora. Eu tô com medo dessa floresta agora. Eu vi um urso. Não quero mais saber dessa floresta. Ai, ai. Patrick, a gente já tá aqui faz muito tempo. Ah, Bob Esponja. Eu agora lembrei. Tem um mapa no meu bolso. Pegue. Ai, meu Deus, Patrick. Você fez eu matar um urso. Você fez a gente andar bastante. Por causa que você esqueceu que tinha um mapa no bolso. Meu Deus. A saída é pra lá. Vamos, Patrick. Vamos. Patrick, chegamos na fina do biquíni. Vamos, Patrick. Nossa, finalmente eu vou poder dormir na minha cama. Nossa, quanto tempo eu quero dormir na minha cama. Vem, Patrick. Estou indo, Bob Esponja. Vamos. Tá, Patrick. Vamos logo. Estou chegando. Eba, finalmente chegamos. Uhul. Uhul. Eba, eba, eba. Finalmente eu vou poder ir pra minha cama. Fica tranquilo. Vamos, Bob Esponja. Anda, rápido. Tá bom, Patrick. Tudo bem. Estou indo. Mas eu acho que a gente pode vir por aqui. Vamos falar com a senhora Puffy? Não, eu acho melhor não. Lembra da última vez? Ah, é mesmo. Eu esqueci que eu, no meu último teste, eu quebrei o carro dela. É mesmo. É, a gente pode ir pra lá. Vamos, Patrick. Ah, Bob Esponja. Você está me fazendo andar demais. Eu já estou ficando cansado. Ah, Patrick. Para ser preguiçoso e vamos logo. Tá bom. Vamos logo, então. Finalmente. Estou chegando em casa. Depois de muito tempo. Meu Deus. Depois de um ano. Nossa, finalmente. Estou chegando em casa. Eu acho que é por aqui, não é, Patrick? É, por aí mesmo. Lembra? Da Água Viva Rainha. Ah, é mesmo. É por aqui que a gente passou. Nossa, tem tanto tempo e essa Água Viva ainda está aí. É, eu acho meio difícil isso, né? É mesmo. Mas vamos logo, Patrick. Finalmente eu posso ir pra casa e descansar. Nossa, Patrick. Patrick, quer um suquinho? Eu quero, Bob Esponja. Pega, então. Deixa eu tomar o meu aqui. Agora eu vou comer o meu sanduíche. Não, não estou com fome, não. Eu vou logo pra casa dormir. Vamos? Vem, Patrick. Tá bom, Bob Esponja. Vamos. Nossa, o Siri Cascudo. Quanto tempo. Quantas horas são, será? Deixa eu olhar aqui no meu relógio que está aqui. Ah, não. Eu perdi meu relógio naquela floresta. Eu vou ter que comprar outro. Meu Deus. Vem, Patrick. Estou indo, Bob Esponja. Ai, ai. Patrick, quer dormir na minha casa hoje? Eu quero, Bob Esponja. Vamos. Então tá, vamos, Patrick. Bup, bup. Bup, bup. Bup, bup. Finalmente minha casinha. Meu abacaxi. Nossa. Patrick. Ah, é. Eu lembrei que você não pode, né? Ai, mesmo. Eu tenho que... Minha irmã vem pra minha casa. Ai, mesmo. Então, tchau, Patrick. Até amanhã. Tchau. Tchau, Bob Esponja. Nossa. Quanto tempo, hein? Caraca. Nossa. Eu gosto tanto da minha casa. Ah, já sei. Vou pegar o meu atalho aqui. Que é melhor. Meu esconderijo secreto. Ninguém sabe desse esconderijo. Ninguém conhece. Deixa eu vir por aqui. Pronto. Estou no meu armário. Agora eu vou descansar e vou dormir um pouco. Ai, ai. Vou nem tirar as coisas. Tchau, tchau. Tchau. Ei.